Boa noite, boa noite! Vamos chegando, vamos chegando família, vamos chegando para mais uma super noite de uma super live e hoje a nossa noite vai ser fantástica! Vou estar trazendo aí minha querida convidada Antônia para a gente fazer uma super mega power live e todos vocês aí preparem-se que a noite vai ser maravilhosa aí Thaís Paulino chegando, toda a galera chegando, vamos chegando aí, vamos posicionando aí Roberta Sanches, quanto tempo que você não participava das lives, hein? Olha aí você, viu? Sumidinha! E é isso aí pessoal, hoje nós vamos estar falando aí de uma questão super legal, de uma questão bem gostosa que assim, mas como assim gostosa, né? Cansado de levar porrada? E aí vocês vão entender essa metáfora que a gente vai estar trazendo para vocês hoje O que seria esse cansado de levar porrada? Que porrada, né? Como são essas porradas? Aí, Val, Mania! Muito bom estar com você aí! É isso mesmo, viu? É, Robertinha, como é que está a saúde? Está tudo bem com você aí? Como é que está a galera aí do litoral? Eu espero que todos vocês estejam bem, você e a família toda Mas é isso aí, Roberta! Quem é aquela pessoa que está sempre ali na busca do conhecimento, sempre volta, sempre retorna Eu tenho certeza que você vai aí buscando novos conhecimentos também Que você também é uma grande empreendedora, buscando bastante coisa aí E está perdoada, está perdoada! Então, galera, vamos chegando Vamos mandando bastante aviãozinho para a galera aí Que agora mesmo nossa convidada, a Antônia, vai estar chegando aí E ela vai dar uma super aula para vocês aí de vir atrás do trabalho dela Uma parceira minha de trabalho É uma pessoa muito legal E vocês vão adorar o tema, né? Então, eu já quero que vocês aí comecem a pegar papel e caneta também Porque nós vamos estar abrindo para várias perguntas aí Para que vocês também tirem qualquer dúvida relacional do nosso tema Vocês vão entender quais vão ser as metáforas que a gente vai estar resolvendo aí A Antônia chegando aí na área Vai chegar a Antônia, vai chegar toda a galera dela Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa noite Vocês vão se divertir muito Porque quando o tema é tomar porrada A gente vai trazer numa vibe mais tranquila Numa vibe mais leve E olha quem está chegando aí A nossa querida Antônia Brás Antônia Brás Eu estou muito feliz de estar com você aqui hoje na nossa audiência Eu estou muito feliz de estar com você aqui Podendo compartilhar toda essa sua experiência aí Que olha, eu vou te falar uma coisa, pessoal Se eu for ler o currículo dessa mulher Vocês vão anotar muita coisa Então, assim, é uma honra estar com você aqui, Antônia Enquanto você estava chegando aqui Eu já estava falando para a nossa turma Um pouco aí do seu trabalho Um pouco dessa sua trajetória maravilhosa Então, Antônia, eu quero que vocês se sentem à vontade aqui nessa noite E olha, pessoal, a chiqueza que ela está hoje Olha como que ela veio toda bonitona aqui para receber vocês Então, Antônia, mais uma vez, uma honra estar com você, tá? E, galera, a Antônia é o seguinte Ela é pós-graduada em pedagogia Então, ela já vem aí com essa bagagem de conhecimento A pedagogia sistêmica Ela é psicopedagoga Ela é neuropsicopedagogia também Em gestão estratégica de pessoa Galera, ela possui formação em máster de neurolinguística Ela é consteladora familiar e empresarial Com foco em vários projetos sistêmicos Ela também, galera, é terapeuta teta-healing Para a galera que gosta de aprofundar mais aí também Então, ela é como eu estava falando para vocês Ela é um Kinder Ovo Uma caixinha de surpresas E cada hora ela tinha uma ferramenta diferente para vocês E tem mais, galera A Antônia Brás Ela tem aí 30 anos de experiência na educação Então, o que eu digo para vocês Além de ela ser uma transborda Ela ter esse transbordo, né? De conhecimento e ajudar o próximo Ela também já traz essa bagagem Empreendedora e de educação Então, pessoal, atualmente Ela atua com esses trabalhos de terapias Voltadas para a constelação familiar E teta-healing Porém, ela também é diretora do Instituto AGC Apoio Apoiando gente crescendo na cidade de Presidente Prudente E olha só, galera Não para por aí, não Ela é autora do livro Tem um livro por trás aí E o livro dela é o seguinte Um novo amanhecer Na luta contra o câncer Olha que interessante, galera Olha que título sensacional E também co-autora Nos livros de coach de carreira Damas de ouro A arte de tirar Do mínimo A arte da guerra Uau, gente É tanta coisa É tanta coisa E tem também mais um ponto aqui Ela já palestrou na Petrobras Do Rio de Janeiro Na Eletrobras Na Receita Feiral Na Itaera Então, galera Olha, eu vou te falar uma coisa É uma honra estar com essa mulher aqui Essa minha amiga Essa parceira E eu trago para vocês isso, galera Que todos nós Que trabalhamos no desenvolvimento humano Todos nós aí Que já entendemos a missão E nos doamos Não existe concorrente Não existe o melhor que o outro Existe assim Antônia, vem cá contribuir com a minha turma Vem cá trazer o teu melhor E vice-versa Então, galera Recebam com uma salva de palmas Essa minha amiga Eu até falei muito, né? Porque eu sou muito fã dela Além dela ser Nossa, uma pessoa especial Ela é a minha parceira de jornada Então, Antônia Seja bem-vinda Entra aqui Entra com tudo Que o pessoal já estava aqui Com o coração Acrescido te esperando E se tiver mais alguma coisa Que eu não falei aqui Você complementa Porque eu sou um papagaio de pirata Mas agora, Antônia A bola está com você Seja bem-vinda Se tiver mais alguma coisa Para falar para a nossa turma Fique à vontade Muito obrigada, William É um prazer também Estar aqui com você Com o seu público Também tem alguns meus aqui Sou muito grata Por essa oportunidade Também sou sua fã E na verdade Tudo isso aí São currículos Mas na verdade Eu digo assim Como eu vim da roça Eu digo assim Que eu sou Agricultora de sementes Aplantando sementes E vendo o que vai dar Porque a minha vida profissional Começou mesmo na roça Então eu gosto muito Dessa coisa De plantar sementes E acho que esse trabalho Da gente É uma forma Da gente estar plantando semente E vendo as colheitas Acontecerem E uma das coisas Que eu tenho observado Muito no meu trabalho É como que as pessoas Têm apanhado da vida Levado porrada mesmo É uma em cima da outra Que ele mal levanta De uma E lá vem outra E muitas vezes Ele fica Sem saber o que fazer Fala Mas será que Eu joguei praga Recebi praga de urubu Ou alguém jogou praga Em mim O que é que aconteceu Comigo Que a minha vida Não vai Não caminha E eu só apanho da vida Então isso é muito comum Acredito que nos seus também Antônia E é muito engraçado Você traz Você traz essa fala E a gente colocou Uma chamada Bem assim Provocativa Várias pessoas falaram William Eu tenho que ver essa live Porque você trouxe uma coisa Assim que eu também Já estava cansado De tomar porrada Eu tenho certeza Que todos nós Um dia Ou um momento da vida Tomamos muita porrada Mas Antônia Eu senti uma verdade Muito gostosa Na hora que você trouxe Falei Pô Eu já venho da roça Eu já venho de uma coisa Que lá O meu couro Eu já estava assim Preparado Porque lá não deve ter sido Nada fácil Né Antônia Então assim Pra galera que não te conhece Aqui ainda Pra galera que Que vai estar começando a entender Claro que depois Eu quero que você chegue Em como é essa sua visão Do trabalho sistêmico Vendo esse pessoal Tomar essas porradas Mas assim O que levou você Antônia Olha bem o que eu vou te falar aqui E vai servir pra muitos aqui Que muitas vezes Antônia A gente vem De um ninho A gente vem de uma família Vem de uma estrutura Que talvez muitos Não conseguem Às vezes a pessoa Vem ali de uma roça Vem de uma cidade pequena E talvez Fica ali Talvez por motivos pessoais Talvez por não buscar Então cada um tem seu sistema Cada um tem sua história Né Então assim Nesse ponto Como é que foi pra você Você De repente sair Né Você de repente Não ficar só ali na roça Você fala Cara Eu vejo coisas Que talvez as pessoas não vejam Eu consigo enxergar ali na montanha Como é que foi Esse sair de lá Daí da roça E já começar a entender Que poxa Existem outras coisas Além da montanha É É um desafio Né Foi um desafio muito grande Porque quando eu saí da roça Tinha 17 anos E assim A gente veio da roça Saiu de aqui A gente morava em Álvares Machado Veio pro presidente prudente E eu já estava grávida Eu me casei aos 15 Olha E aos 17 anos Eu já fui mãe E aí Aquilo já foi um grande desafio Ser mãe aos 17 anos E aos 18 anos Eu perdi o meu pai Num acidente trágico Uau E nós éramos em sete Então quando meu pai morreu Eu já tinha um filho com cinco meses E sete E comigo sete irmãos Né Então tinha mais seis Todos menores de idade A minha mãe Mal sabia O nome dela Porque ela não sabia ler e escrever E nunca tinha trabalhado Em nenhum lugar A não ser na roça Então assim Foi um grande desafio E ali foi uma lambada da vida mesmo Uma surra muito grande E aí como reverter tudo aquilo Né Foi muito difícil E aí eu tive que Comecei a trabalhar de doméstica Foi um desafio muito grande E a gente já veio De uma educação De que a gente tinha que Ficar sempre com menos Né A educação já foi essa Ó A gente é pobre E isso Isso vai acabar Interfeito Quando a gente fala de levar porrada Às vezes eu estou levando porrada Por causa até das minhas feridas da infância Né Que muitas vezes Essas feridas da infância É que estão me impedindo Então Nas minhas feridas de infância Naquela dificuldade De meu pai trabalhar para os outros Ser muito humilhado Ser muito maltratado Explorado Injustiçado Aquilo também Fez com que Eu também sentisse muito aquilo na vida Lógico que a gente teve que lutar Eu fui trabalhar Depois eu fui trabalhar Na própria empresa Que meu pai estava Que era uma empresa de transporte Andorinha Que ele sofreu acidente Morreu Trabalhei lá por algum tempo Sou muito grata Que através disso Que a gente conseguiu Se sustentar Mas por muito tempo Por exemplo Eu vivi Eu e minha família Nós vivemos de ajuda De cesta básica Das pessoas De roupas Os meus três filhos nasceram Eu não tive a oportunidade De entrar numa loja E comprar Uma roupinha para eles Graças a Deus Que tiveram pessoas para doar Nenhum dos três Eu vou entrar na loja E vou comprar uma roupa Então sempre foram Desafios muito grandes E eu vi que depois Mesmo melhorando Aí eu fui estudar Aí meu pai tinha uma coisa Que ele falava muito Acho que Foi muito sábio nisso Ninguém vai te roubar O conhecimento Se eu deixasse herança Deixasse qualquer coisa Qualquer coisa As pessoas podem roubar de você O conhecimento Você vai levar para o tudo Então estuda Então meu pai foi um homem Que incentivou estudar Eu como era mais velha Então tive a oportunidade Naquele momento Ainda de estudar mesmo Sempre na escola pública Com dificuldade Quando meu pai morreu Inclusive eu estava fazendo O colegial Naquela época chamava colegial Agora ensino médio E aí fui trabalhar E muitas dificuldades Muitos desafios E eu fui percebendo Que ao longo da minha vida Apesar de crescendo Se formando professora Me formei professora Passei Me formei em dezembro Fevereiro Eu já tinha passado No concurso Já tomei posse Então assim Eu lutava muito Muito com aqueles desafios Porque Era uma garra De querer vencer Por mim E também pelos meus irmãos Pelos meus filhos E Que era muito desafio E aí eu Percebi também Que muitas coisas Se repetiam muito Na minha vida Essa história De sofrimento E inclusive Meu pai morreu Com 39 anos As mortes precoces As mortes precoces Também era uma coisa Que acontecia muito Na nossa vida Era uma coisa Que virava e mexia Alguém morria muito cedo Na família Ou tinha acidentes E isso No acidente Que meu pai morreu 24 pessoas morreram Então foi assim Foi uma tragédia Em 1978 E aquilo foi o desafio Então pra mim Aquela lei Foi a primeira lambada Que a vida deu Que foi assim E agora? O que nós vamos fazer? Como que nós vamos viver? Porque só tinha eu Meu marido O irmão mais velho Tinha 16 anos Como é que a gente vai fazer? Então foi assim Um dos maiores desafios Ali naquele momento E aí com o passar do tempo Eu comecei a também Buscar esse autodesenvolvimento Que foi mais ou menos Aos 40 anos de idade 39, 40 anos Eu comecei a entrar Já era professora Já tinha sido secretária De educação Mas que eu comecei A entrar na linha Do desenvolvimento Humano Porque o desafio Foi muito grande Pra mim E muitas coisas Que se repetiam Principalmente Na questão financeira A questão financeira Era algo Que se repetia Muito na nossa família Dessas perdas De prejuízos De desvantagem De às vezes Ser explorado E eu acredito Que era um padrão Repetitivo Da minha família Uau Antônia Olha Eu fico Fico aqui Até emocionado De ouvir tua história Uma história linda Uma história de Que é assim Muitos aqui também Já estão se identificando Porque tem uma audiência Nossa aqui também Que já passou por muita coisa E eu tenho muita compaixão Por você ter Esse carinho De trazer tudo isso Pra todos nós Eu sei que são coisas aí Que muito íntimas Mas você já Já superou tudo isso Já ressignificou Mas eu fico feliz De você trazer E hoje Sabe assim Você é o avatar transformado Hoje você é a prova viva De que caramba Eu poderia muito bem Naquele momento Ter aceitado O que a vida Estava me colocando Talvez Não ter entendido Mas ter aceitado Porque quando você Só aceita Você não faz mais nada Então talvez você Naquele momento Viu que tinha algo mais E quando você Traz essa fala Poxa e agora Você já trouxe Uma interrogação O e agora Falou pra você Olha Se não for você Mas ser quem Porque imagina Quando um super herói Sai de cena Talvez antes da hora Que a gente espera É bruscamente Total É uma coisa bruscamente Foi uma coisa Brusca Violenta Horrorosa Porque nem despedida Teve Porque meu pai Ficou carbonizado Ficou com 60 centímetros A gente não pôde Se despedir dele Teve velório Mas com caixão lacrado Então foi uma coisa Então foi uma coisa brusca E aí a gente Ter que reverter Tudo isso E passar por tudo isso É muito difícil E pra você ver Eu tinha irmã Com quatro anos de idade Foi um desafio Muito grande É uma ferida mesmo Porque muitas coisas Que muitas vezes Também nos impedem Tem os traumas Da vida As lambadas Da vida Que a gente leva As rasteiras Mas a gente também Tem que pensar muito Que se algo está Analisar Se algo está Por exemplo Repetindo muito Na minha vida Dá uma olhada Para as feridas Uma das coisas Que eu percebo muito Que às vezes A pessoa tem Uma sensação De abandono E às vezes Você Nos atendimentos De constelação E por que Que essa pessoa Às vezes Não vai Não caminha Às vezes O relacionamento Não vai Ela está sempre Uma coisinha Às vezes A pessoa Viajou Ela já tem Uma sensação De abandono Então muitas vezes Está relacionado Com as nossas Feridas de infância As cinco feridas Da infância Quais são? Que é principalmente Do zero ao sete A rejeição O abandono A humilhação A traição E a injustiça Quando a criança Passa por essas situações Ou qualquer uma delas Elas vão normalmente Interferir na nossa vida adulta Onde a gente Começa Muitas vezes A ficar se auto Sabotando E repetindo A mesma história Não parece Que está num redemoinho Não consegue Sair daquilo ali Porque está presa Numa criança Que passou a ferida A sua criança Ferida Que ou ela passou Por uma questão De abandono Rejeição Humilhação A traição E uma das coisas Que eu percebo muito É quando a criança Nasceu Que se zoe para a UTI Que teve aquele Rompimento da mãe Aquele amor Interrompido de mãe Que faz com que Essa criança Por qualquer coisa Tenha a sensação Do abandono E de rejeição também Porque ela não entende Que se afastou da mãe Mas tem nove meses Lá na barriga da mãe E de repente Vem para esse mundo E bruscamente Vai para a UTI Então eu preciso buscar Por isso que é bom Saber Como foi o parto O que aconteceu Saber um pouco Da nossa história Da nossa origem Para a gente começar A entender Até para ver Se eu também Não estou repetindo Coisa Por lealdade A algum parente meu Alguém da minha família Ou com a minha criança Ferida Olha Antônio É fantástico Essa sua fala E isso é o que A gente presencia Sempre Eu que trabalho muito Com esse mapeamento humano Bioneural E os projetos sistêmicos Quando você fala A nossa mente vai assim Várias borboletas Vêm chegando nela Porque essa fala Que você traz É muito fantástica Por quê? Essa programação Que você acabou de citar É aquela Do 0 ao 5 Do 0 ao 7 Que tudo que aquela criança Vê Ouve E sente Por repetição Ou por forte impacto emocional Ela gera uma gravação Ela gera um padrão ali E aquele padrão É o que vai levar Com que essa criança Acredite que a vida é assim E você traz uma coisa Muito Que a gente vê também Em casais Aquela pessoa Que de repente Não quer casar Não quer ter filho E quando a gente vai fazer Todo esse trabalho sistêmico O que ela viu Lá na infância? Ela viu o pai Batendo na mãe Ela viu a mãe Brigando com o pai O pai chegando acolizado E aquela criança Ela queria O que ela queria? Ela queria ver O super-herói dela O super-herói Bem com a super-heroína Os dois se amando E transbordando amor Mas na programação Ela via Atitudes de agressão Agressão E na vida adulta Aí você vê Que é aquela pessoa Que trai pra valer É aquela pessoa Que não quer Levar um relacionamento Sério Por quê? No inconsciente dela Relacionamento Com o casal Não é bom Ela talvez Não saiba entender Da onde vem Essa repetição De padrão Mas no inconsciente Dela já tá assim Pra que eu vou Querer levar um relacionamento Se eu sei que não é bom E isso é tudo No inconsciente Né, Antônia? Sim, tudo no inconsciente Que muitas vezes Eu não tenho conhecimento disso Às vezes nem sei Às vezes Depois quando vai conversar Com a família Às vezes começa A descobrir Algumas coisas Que aconteceu E nem tinha Consciência disso Mas sentiu A criança sentiu isso Então, por exemplo Se ela foi muito humilhada Na escola Ela foi muito humilhada Pelos pais Comparada Por exemplo Se o irmão É um sucesso Você é um fracasso Ou você não Não vai pra frente Ou ela é humilhada Mesmo Seja por Questão do bullying Por uma questão Às vezes física Ou porque não sabe ler Ou porque tem dificuldade Ou por algum problema mental Essa criança vai Vai sentir muito forte Essa humilhação E muitas vezes Vai acabar atraindo Situação de humilhação De pessoas que a humilham Que não a valorizam Porque é o que ela viveu Né Então eu preciso analisar O que aconteceu comigo Se eu vivi alguma injustiça Na minha infância Se teve algum momento De muita injustiça Se teve um momento Que eu me senti traída Seja pelo meu pai Pela minha mãe E aí não precisa ter vergonha Não é questão de ter raiva Do pai e da mãe Mas será que em algum momento O meu pai e minha mãe Fez alguma coisa Que eu me senti Daquele momento Traído Decepcionada por ele Né Às vezes pode ter acontecido Por mais que a gente Ame os nossos pais Porque os pais Não são perfeitos Eles são humanos A gente é que tem uma ideia Que quando virou pai e mãe Vai ficar perfeito Mas não são Nós falhamos Eu tenho certeza Eu falei algumas coisas Com mãe E todos nós falhamos Né É a questão da rejeição Né Às vezes a mãe A mãe Ou qualquer outra pessoa Da família Fala Ah eu não queria Que você tivesse nascido Eu tentei aborto Depois não deu pra fazer E a pessoa sente Aquela rejeição Né Ou eu não queria Que você fosse uma menina Eu queria que fosse um menino Tudo isso traz Sentimento de rejeição E parece que não E às vezes o abandono Por exemplo Os pais Uma coisa que acontece muito Os pais se separam E de repente Os filhos têm que morar Com a avó Muitos se sentem abandonados Muitos Nos meus atendimentos Eu já senti muito isso Porque meu pai e minha mãe Me abandonaram E eu fui ficar com a minha avó Ou fui ficar com uma tia Então essa sensação É Aí fala Ah mas isso já Já passou A criança ainda Muitas vezes A minha criança Ainda está olhando Para aquela situação E por isso Eu fico levando Lampada da vida E no caminho Porque a minha criança Que está aqui dentro de mim Não saiu ainda Daquela situação Então muitas vezes Eu vou precisar Buscar uma ajuda De um profissional Na maioria das vezes Para poder sair Dessa situação E parar de levar Essas lambadas Essas porradas da vida Parar de apanhar da vida E começar Viver com mais alegria E aí muitas vezes As pessoas perguntam Mas qual é a melhor terapia? Primeiro é aquela Que você acredita A melhor terapia Primeiro é aquela Que você acredita Porque se você não acreditar Também é muito complicado Você ir lá Por exemplo Com o psicólogo E achar que você está Jogando dinheiro fora Você tem que acreditar No profissional E naquilo que você está fazendo E aí existem Muitas terapias Que a gente pode Estar fazendo Show Antônia Isso é tão sério Que você falou Que tem questões E isso assim Nós estamos trazendo Aqui para vocês De casa pessoal Nós estamos trazendo Todas essas linhas Porque esse ponto Que a Antônia traz Existem aquelas pessoas Que por algum motivo Talvez Vamos falar sempre Que inconsciente Ela vai negar Qualquer profissional Ah eu vou naquele Psicólogo ali Mas eu já sei Que não vai funcionar Eu vou lá Porque minha esposa Pediu para eu ir Ah eu vou fazer Uma mentoria ali Mas eu acho Que isso aqui É só para perder tempo E essa pessoa Já traz uma negação E ela nega um padre Ela nega um pastor Ela nega tudo Por quê? O medo de mexer Em uma sombra Que ela sabe Que quando ela Colocar o primeiro Dedo na sombra Ela já vai abrir Uma ferida Que já está latente E aí vem Todos esses bloqueios Que pode ser A terapia mais fantástica Mas se a pessoa Não tomar a decisão De olha Eu quero agora Olhar para isso Com o olhar de adulto Porque galera O que nós estamos Falando aqui para vocês É uma questão sistêmica Que para poder vocês Terem uma luz Do que nós estamos falando Vocês aí de casa Que estamos ouvindo Eu Antônia Todos nós somos dois E todos nós somos uno O que eu quero trazer com isso? Nós somos um adulto Que tem uma criança Dentro de nós Que vira e mexe Ela vai dar birra Que vira e mexe Ela vai querer Que você corrija coisas Que talvez você ainda não olhou E principalmente coisas Que talvez você nem saiba De onde vem Exemplo Tudo que acontece também Na vida intrauterina Veja bem galera Tudo que acontece também Na vida intrauterina Reverbera Alguma coisa Nessa criança Como a Antônia falou De repente Se a pessoa está lá grávida E o marido ainda não sabe Ela fala Maridão Ou namorado Estou grávida E se naquele momento O pai falar Meu Deus do céu Mas como assim Você está grávida Eu estou desempregado E tudo Você acha Qual o sentimento Ou emoção Que vai vir nessa criança? Você acha Que vai ser de aceitação Ou de rejeição? E mesmo que seja Uma emoção Que o pai passou Naquele momento Galera Quando O feto está dentro da mãe É um só O placenta Mãe é um só Então tudo também Que a mãe sente E ingere Pensa e age Galera Vai também reverberar Então pessoal Esses trabalhos Que a gente está falando Que a gente faz E que a gente Vai com muito amor E carinho E com muita responsabilidade Pessoal Envolve coisas Na vida intrauterina Envolve coisas Do zero ao sete E se precisar Galera A gente tem que mexer Em coisas Em antepassados Exatamente Porque assim As pessoas Muitas vezes Vêm Antônio Já fiz a lei Da atração Já fiz uma carta Para mim Fiz minhas metas Recortei as figuras Colei Colei sete ondas Enfim Já fez de tudo Comeu caroço de uva Fez o que eu queria E as coisas Não vão Então Por que que as vezes Não vão? Tem que olhar É a minha criança É sistêmico Na minha família Repete isso Eu conheço a história Da minha família Porque as vezes Eu posso estar em lealdade Até com o meu bisavô Que eu não conheci Show Mas se esse bisavô De repente Lá atrás Esse meu bisavô Teve uma perda financeira E aí ele foi excluído Da família Porque ele perdeu tudo Ele simplesmente Vai acontecer O que com ele? Ele precisa ser Incluído Alguém vai ter Que olhar pra isso Então muitas vezes Alguém da família Também vai entrar Em lealdade Vai ficar Num ciclo financeiro Complicado Até que esse avô Esse bisavô De repente Seja incluído Seja olhado Pra essa situação Pra que isso Passe de acontecer Na família Então a gente Precisa Muitas vezes Olhar pro nosso sistema Então não é a questão Que qual que é a melhor Terapia Agora veja bem Se também Você faz terapia Eu trabalho muito Com parceria Com psicólogo E psiquiatra Porque muitas vezes A pessoa está Há muito tempo Na terapia Ou indo ao médico Tomando remédio E as coisas Não caminham Ele continua Levando lambada Da vida E quando ele Constela Que ele vem E vê o que é Por que aquilo Está repetindo E olha praquilo Muitas vezes Se resolve E o tratamento Com psicólogo E com psiquiatra Deslancha Com mais rapidez Com mais fluidez Porque muitas vezes Se ele não Se for sistêmico Se for sistêmico Ele pode fazer O que for Que as coisas Não caminham Ele vai na terapia Ele vai no psiquiatra Ele faz barras Faz isso Faz aquilo Se for sistêmico Não vai caminhar Enquanto ele Não olhar pro sistema dele Ele vai precisar Olhar pro sistema dele Pra que ele rompa Aquele padrão E continue Se for a criança Lógico O psicólogo Pode ajudar O psiquiado O psicólogo Pode ajudar muito Nessa questão Do terapeuta Nessa questão Da criança ferida Com as suas cinco Feridas emocionais Então eu preciso Às vezes De uma hipnose E às vezes Não é uma terapia só Às vezes É um conjunto De terapias Às vezes Eu vou Eu vou Na constelação Às vezes Eu preciso Fazer um tetahili Às vezes Eu preciso Ir no psicólogo E às vezes É tão profundo Que eu preciso Fazer uma hipnose Às vezes Eu preciso De uma mentoria Pra me ajudar Agora eu descobri Descobri qual Que é o meu problema Mas eu preciso Aprender Como sair dessa situação Uau E às vezes Eu preciso Ir pra uma mentoria Ou pra um coach Sistêmico Enfim Tudo depende Do caminho Que ele quer seguir Que bacana Olha só E a Roberta Sanches Já deu aqui Vários depoimentos Ela trouxe um aqui Fantástico Que isso É a mais pura verdade Que quando Ela estava Grávida Ela só dizia Que o meu bebê Seria calmo Tranquilo E abençoado E ele é Exatamente Assim Olha que Fantástico Ô Roberta Faz sentido Então o que a gente Tá trazendo pra você Porque Roberta Isso é algo Que agora a gente Vai começar a trazer Pra vocês Um pouco mais Sobre isso Que existem Os campos Morfogenéticos Que existem Os campos Mórficos E que tem Uma pergunta Aqui que vai Entrar agora No que a gente Tá falando A Carla Boca Beleira Aqui ó Carla Olha aqui a pergunta Dela Existe como Romper esses Padrões Carla Vou te falar Com a boca Mais cheia Sim Existe E é isso Que a gente Quer trazer Hoje pra vocês Uma lanterna E um farol Por quê? Quando você Já abre Essa antena Se existe Como quebrar Um padrão Talvez você Seja a pessoa Do seu sistema Que pode Romper Sim Esse padrão Com certeza Com certeza Bom Eu vou pegar Por mim No meu caso A questão Das mortes Precoces Eu fiz Uma constelação Pra trabalhar Essa questão Das mortes Precoces Parou De morrer Pessoas Mas ainda Continuou Tendo acidente Grave Inclusive Os meus Três Filhos Sofreram Acidente Gravíssimos E poderiam Ter morrido De tão sério Que foi o acidente E aí Eu fiz Uma outra Constelação Parou de morrer Mas continua Tendo acidente Fiz mais uma Aí sim Parou de morrer Pessoas Precocemente Na minha família Então Essa questão De romper Tem Às vezes É só a constelação Não Às vezes Você precisa Dar Mas a constelação Muitas vezes É a base Sim Muitas vezes É a base Você vai lá Olhou Viu de onde é Que tá vindo A situação Percebeu isso E agora Tá Agora eu já sei Mas agora Às vezes Eu preciso de uma ajuda Preciso de uma ajuda De um psicólogo De um mentor De um terapeuta Pra me dar Um impulso Aí pra eu caminhar Me ajudar Porque assim Você olhou Mas tem muitos registros Das experiências negativas Que estão nas memórias Então às vezes Eu já percebi Mas às vezes Só a constelação Não vai dar conta Mas a constelação Normalmente Ela é uma base Eu fui lá Olhei E agora eu posso Trabalhar na terapia E os outros Levo aquilo ali Pra trabalhar E isso é legal E às vezes Uma constelação só Não vai resolver também Mas só que constelação Não é uma coisa Que a gente fica fazendo Uma atrás da outra E tem gente Que pensa assim Ah, constelação Uma atrás da outra Não, não é Tem que ficar claro Pra galera Isso é muito claro E acho que é assim Carla Essa pergunta sua É super pertinente E ela é uma pergunta Que muitas das vezes As pessoas Levam uma vida Que talvez A vida sexual Não vai boa A vida dos relacionamentos Não vai boa A vida financeira Você até vai lá na frente Tem uma conquista Tem, tem, tem Mas alguma coisa Faz com que você patina E você quebra Você vai, vai, vai Então, complementando O que a Antônia trouxe Primeiro passo Você tá disposta A se conhecer Porque assim Muitas das vezes A gente vai apresentar Que ah, eu não preciso Eu não tenho nada Tá bom como está Porque o momento O momento em que você fala Eu quero me conhecer Vai vir toda uma pesquisa Vai vir todo um mapeamento Porque você Primeiramente Se prepara Se prepara pra você Enxergar quem realmente Você é Talvez conhecer um lado Que talvez Você ainda não conseguiu Por mais que você Olhe pro espelho Por mais que as pessoas Te falem Esse é o que tá aqui fora Mas quando a gente fala Procura se conhecer profundamente Esse mergulho Que a gente vai dar Pra dentro de você Você vai ter que estar Falando assim Eu vou suspender Todos os julgamentos Que eu possa ter comigo Pra eu me conhecer Então, número um Tenha coragem E decisão De se conhecer Mapear os seus comportamentos Mapear as suas atitudes Mapear o que tá Se repetindo Em sua vida E depois que você Entende tudo isso Por isso que como A Antônia traz Não é uma única Ferramenta que vai resolver Não é um único processo Não Vai ter algum momento Que você vai ter que usar Ferramentas pra autoconhecimento Vai ter momentos Que você vai ter que ter Intervenções sistêmicas Vai ter momentos Que você vai ter que Viu tudo isso? Costurou? Agora deixa eu olhar Pra minha família Deixa eu olhar Pro meu ninho de origem Por quê? Você só vai ter coragem De olhar pra coisas Que até hoje Você não olhou E tem os motivos De você não olhar Porque Alguma coisa Ainda não tá preparada E depois que você Tá preparado O primeiro ponto é Suspenda mais um pouco O julgamento E suspenda a expectativa Por quê? Porque agora Eu vou ter que olhar Pro meu ninho de origem Agora eu vou ter que olhar Pra onde eu venho Porque quando eu olhar Pra onde eu venho A clareza Eu falo o que? Eu falo assim, Antônia Que o véu é rasgado De uma maneira Tão limpa Que você vai ter que olhar Pra tua família Amar Honrar E aceitar Independente de quem for Independente se você Não conheceu o pai E não conheceu mãe Ou se foi uma tragédia Ou se foi um amor Não importa Mas na hora que você For olhar pra isso Os seus músculos neurais A tua energia E teu julgamento Tem que estar preparado Porque você vai mexer Em coisas Que talvez O pai e a mãe Não mexeu O bisavô não mexeu Talvez são coisas Que estão identificadas Tão lá pra trás Que talvez você Que tá aqui Ouvindo a gente Foi o escolhido Pra mudar Toda essa trajetória De vida Faz sentido, Antônia? Sim E aí eu preciso olhar E normalmente Todos nós Precisamos olhar Pro nosso sistema Acho que é É quase impossível Ter um ser humano Que não precisa olhar Pro sistema dele Que tá tudo redondinho E bonitinho Sempre tem alguma coisa Pra gente olhar Sempre tem algo Às vezes não é comigo Mas é com meu primo É com meu irmão Meu irmão tá lá Sei lá Envolvido nas drogas No alcoolismo Por que será que Meu irmão tá no alcoolismo? Será que Ah, meu irmão tá no alcoolismo Porque ele é um folgado Será? Será? Porque ele é um folgado? A maioria não é Tem muitos que estão lutando Pra sair E não conseguem E não conseguem por quê? Ou tá preso no emaranhado Ou tá preso na criança ferida Em alguma das emoções E em alguma situação Ele está preso E ele precisa Sair desse emaranhado Que ele se encontra Pra ele poder seguir E ganhar força Né? E ele precisa querer Isso Ele precisa querer Sair daquela situação Porque se ele não quiser Não adianta E essa coisa Da lealdade Ao familiar Principalmente Pai e mãe Por mais as vezes Que a gente Se rejeitar o pai e mãe Julgou o pai e mãe Aí que a gente repete A história do pai e da mãe Né? Aí que vem porrada Se eu falo assim Eu não quero ser igual Ao meu pai Eu não quero ser igual Ao minha mãe Aí que muitas vezes Eu vou ser igualzinho Né? Ou eu vou arrumar Um marido igual Ou uma esposa igual Enfim Porque eu estou julgando Eu não posso julgar Meu pai e minha mãe Eu não sou obrigada A concordar Mas eu não posso julgar Né? Eu posso escolher Fazer diferente Mas julgar não E uma das coisas Que acontece também Já constelei muito adotivo E impressionante Que tem um Eu lembro muito bem De um caso Que a mãe trouxe A moça para constelar E ela estava seguindo O mesmo caminho Da mãe biológica E ela nunca viu A mãe biológica E ela estava No mesmo Mas repetindo tudo Tudo, 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 tudo Já tinha tido um filho Já ia colocar o filho Para doação Para adoção Repetindo tudo O que a mãe fez E aí a mãe Adotiva dela Falou assim para mim Olha, como eu sei Quem é a mãe Ela está repetindo Tudo o que a mãe dela fez Aí ela constelou E rompeu a solidariedade Para a mãe dela De repetir A mesma história da mãe Se permitir Fazer diferente Porque é muito comum É por amor O que o Bert fala O amor cego Por amor cego Eu sofro igual você Minha mãe Por exemplo Pessoal A gente fala tanto Que muitas mulheres Que apanham do marido Que sofrem violência Estão com eles Muitas vezes Porque é por causa Da situação econômica Dos filhos Eu tenho atendido Muitos casos Que a mulher É a provedora E ela Ela continua Com o marido Mesmo apanhando dele E aí Quando você vai ver A mãe apanhava do pai O que ela está dizendo Minha mãe Eu te amo tanto Que eu sofro igual você Eu sofro igual você E eu repito a sua história Quando ela poderia dizer Mamãe Essa foi a sua história Mas eu escolho Fazer diferente E muitas vezes Na constelação Numa terapia Sistêmica E uma mentoria Sistêmica Você pode mudar Todos esses padrões E seguir a sua vida Com mais leveza Apenas conquerceu E se permitir Ser próspero e feliz Antônia Isso é tão sério Isso é tão sério Que a gente percebe Muito isso Nos atendimentos também Da seguinte maneira Pegando esse exemplo Que você trouxe Ali o pai Não deu certo Com a mãe Largou Aí esse filho Que está aqui Ele queria muito Que a família dele Fosse perfeita Porque na cabeça dele O super herói Tem que estar Que a super herói E o amor Tem que reinar E aí Antônia Quando a gente Vai falando Sobre essas leis Se esse filho Se identifica Com essa mãe E nesse momento Ele quer ser O par da mãe Ele quer ser O novo homem Que vai cuidar Dessa mãe Aí começa Um emaranhado Que como Que ele vai ser feliz Na vida Como que ele vai ter Uma relação sexual Saudável na vida Que ele vai escolher Se ele é Conectado com a mãe Se ele tem que cuidar Da mãe Olha onde Começam as confusões Aí sistêmicas E que a pessoa Talvez patina 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 na vida E nunca vai dar certo Com mulher nenhuma Por quê? Porque a mulher Da minha vida É minha mãe E não é só a mulher A mulher da minha mãe Não é a mulher que eu estou Tem muitos homens Casados com a mãe Que eu digo Casados emocionalmente Com a mãe E aí ele não está Desculpido Ele até casa Mas ele fica um tempo E depois é como se ele dissesse Assim Minha mãe Eu voltei Eu sou fiel Mesmo é pra você E às vezes ele até casa Mas os relacionamentos Normalmente não são muito duradouros Mas também tem mulher Tem filha casada com a mãe Tem filha casada com o pai Os dois E são os dois E aí eles não estão disponíveis Para o relacionamento Eles só arranjam relacionamento Que acaba não sendo duradouros Que não estão disponíveis Relacionamento que trazem dor Por quê? Porque eles estão casados Ou com o pai Ou com a mãe E aí falam Fazer alguma coisa E também aqueles Não que ficaram no meio Do casamento Querendo salvar o pai e a mãe Porque isso é tão sério Você falou uma coisa tão séria Pega o homem que não presta Eu sou linda Sou gata Me cuido E parece que eu tenho O dedo podre Mas o que acontece? Se ela é a princesinha do papai E se o super-herói dela É o melhor homem do mundo Ela vai arrumar um jeito De sabotar todas as relações Por quê? Ela é a princesinha do papai Faz sentido Você cantou essas histórias Também quando você vê Nos seus trabalhos? Sim, muito E a princesinha do papai Normalmente está querendo Encontrar um príncipe Mas ela só é a princesinha do papai E aí ela encontra o sapo Encontra o sapo E aí o dedo podre Aí ela acredita A crença fica forte Que nossa Eu tenho o dedo podre Galera É muito mais profundo Do que vocês pensam Muito mais profundo Sim E também assim A forma muitas vezes Com que os filhos Vêem o relacionamento Vamos supor dois irmãos As experiências As experiências Não acabam sendo igual Para cada um A gente tem olhares diferentes Vamos supor dois irmãos Escutaram um barulho na sala Está deitado Levanta e vê o pai Batendo na mãe Um pode entender assim Nossa, amor é apanhar? O outro pode entender assim Nossa Mas Deus me livre Eu não quero isso Aí no outro dia Eles escutam um barulho de novo Acordam Vão lá na sala A mãe está dizendo Para o marido Eu te amo Vamos parar com isso E aí eles entendem Entende o que? Puxa, amor é isso Um dia apanha Outro dia está falando Que ama Que não sei o que Só que um Um pode entender Eu não quero saber Te amar não Que amor é isso O outro pode entender Assim não Amor é apanhar E no outro dia dizer Que ama E eles podem ambos Seguir caminhos diferentes Embora vivenciaram A mesma experiência É porque cada um Experienciou diferente Então vai falar assim Ah, mas eu e meus irmãos Vivemos tudo na mesma situação E não somos iguais Cada um experimentou diferente Ninguém experimenta a mesma coisa Até esse negócio De ter que colocar no lugar do outro Ninguém se coloca Porque a experiência foi diferente Eu não vivi o que aquela pessoa viveu Eu posso ter compaixão Ter solidariedade com aquela situação Até imaginar como está sendo Mas se colocar no lugar do outro Também é impossível Olha, Antônia Eu espero que o pessoal de casa Esteja entendendo A gente está tentando trazer, galera Situações corriqueiras Dos nossos atendimentos Situações que, assim Diariamente A gente trabalha com isso Frequentemente O tempo todo Então, assim A gente está tentando trazer Vários insights Está aqui Antônia Brás A prova viva Do que é uma vida de porrada Do que é uma vida De como ela superou E que o caso dela A transformação que ela buscou A ferida que ela buscou curar Ela entendeu Poxa O momento em que eu entendo Que grandes poderes Trazem grandes responsabilidades Ela tem que transbordar E todos nós Buscadores, galera Todos nós tivemos Uma dor muito profunda Não pense que Porque nós estamos aqui Transbordando com vocês Que a gente estuda Que a gente se doa E a gente se envolve muito Nos nossos trabalhos É diferente de algumas De algumas técnicas Que ele não pode se envolver Eu e Antônia A gente mergulha no caso Porque se a gente Não sentir a dor Não entender Como que aquele sistema Se movimentou E não está ali Junto A Antônia Até ela tem aquela coisa Que ela gosta Do presencial E está tudo bem Porque ela se entrega 110% Eu também me entrego O máximo Mas o que a gente quer, galera É que não tenha medo De olhar Para alguma angústia Que de vez em quando Vem em você E você não entende Não tenha medo De buscar um especialista Quando você fala Caramba, eu tenho dinheiro Tenho um bom casamento Tenho bons amigos Mas eu sinto um vazio Dentro do meu coração Não hesite em buscar ajuda Se você frequentemente Tem uma raiva Que você não sabe De onde vem Se um cara te fecha No trânsito E você já xinga Se você está reativo Então todos esses pontos Que a Antônia Olha, se fosse para a Antônia Se entregar nas porradas O que seria das pessoas Que ela já atendeu? O que seria dos negócios Que ela desenvolveu? Então, pessoal Não tenham medo Não tenham vergonha Porque ninguém nesse mundo É blindado De não ter uma mágoa Um ressentimento Ou uma coisa Que você não entendeu Ainda porque talvez Ninguém te falou Que você é dual E que você tem que olhar Para essa criança sim E que você tem que Permitir ela ser curada Porque talvez A criança faz birra E quando ela trouxe Aquele exemplo, né? Isso eu também Atendo muito, Antônia Ah, mas o fulano Da minha família É um alcoólatra O fulano é um drogado Que não quer saber da vida Mas, galera Será que vocês entendem O vazio que tem dentro dele? A dor existencial Que tem dentro dele Que ele não consegue Ficar lúcido E ele precisa Se transbordar De coisas Para sair da órbita Então, olha com compaixão Para essas pessoas Não olhe com dó Olhe com compaixão Porque a compaixão É o nível máximo De você ter amor E entender aquilo lá Mesmo não conseguindo Porque, galera Tem coragem É quem vai atrás Tem coragem Que abre o coração E fala Vai Porque, galera É lindo Depois que você passa Por um processo desse O amor que você vai ter Pela tua família É cinco Dez 20 mil vezes 20 mil vezes mais E não só Pela tua família De origem Mas pela tua família Que você escolheu E aí você transborda Para todos os outros Então, Antônia Eu acredito muito Que se as pessoas Suspenderem os julgamentos E suspender as expectativas Dá para viver um mundo fantástico Não dá, Antônia? Com certeza Que a gente vai parar de julgar Vai olhar para o outro E vai falar assim O que será que está por trás Dessa história, né? E até na família Vamos supor Se tem lá um drogado Ou um alcoólatra Será que essa pessoa Não está com lealdade a alguém E poderia ser eu? Olha isso E ele está pagando a conta? Olha isso E ele está pagando a conta? Eu preciso olhar para as pessoas Com compaixão Entender? E outra coisa As doenças As doenças também Que acontecem comigo Na minha família O que será que essa criança Essa doença está querendo mostrar? Que as doenças Elas sempre vêm Como um alerta Tem algo para ser visto Tem algo para ser olhado É algo que não está bom Cada doença que a gente tem Deveríamos olhar para ela Porque ela quer nos mostrar Alguma coisa Isso é muito importante Antônia E agora vamos dar uma provocada Na nossa audiência Vamos fazer o pessoal Soltar as borboletas da cabeça Quando a Antônia traz Olhe para as dores Emocionais Físicas Ou energéticas Por quê? Quando vocês entenderem Que essa doença Ou essa dor Ela vem para te ajudar Você vai falar assim William é do céu Mas você e Antônia São dois doidos Mas calma Que a gente vai fundamentar Essa dor Ou essa doença Vem para te salvar Ou da loucura Ou da morte Sim Galera Presta muita atenção Que a gente está falando isso Com muito amor A gente está falando isso aqui Com muita serenidade Com muito conhecimento E muito respeito Quando você Mudar a ótica Da dor Mudar a ótica De uma dor física Mental Espiritual Porque dor é dor A gente não vai mensurar isso Ela veio para te ligar Uma luz no seu painel E falar Vou te salvar Da loucura Da morte Então isso aí A biodinâmica Explica muito Né Antônia Sim Porque aí O corpo vai sentir Porque senão Ou eu piro Ou eu morro E a doença Está nos protegendo Na verdade Mas precisa ser vista Porque às vezes A gente não quer olhar O que ela está mostrando O que tem por trás Daquilo ali Ela está me protegendo Mas às vezes Quando eu olho para ela Eu posso me curar E aí Olha o que você falou Olha que frase linda Quando você olha Posso me curar Galera Olha Eu ganhei minha noite Se todos vocês Entenderem essas chaves Por que pessoal Não busque o gurus Não busque pessoas Que vai achar que não As pessoas vão te apoiar As pessoas vão te dar a mão As pessoas vão caminhar O caminho com você Mas isso que ela falou Da cura galera É só quando você decide Eu não aguento mais isso Agora eu estou entendendo Porque galera O processo da cura É lindo O teu olhar muda A tua energia muda O meio onde você convive muda Porque isso aí Que a Antônia falou Pessoal É rápido O processo é rápido Porque quando você bota O seu sistema Para te ajudar As mesmas identificações Que eram negativas Elas se alinham Elas se ajustam E elas se alinhando Se ajustando Você vai trazer Todo aquele campo positivo Para te apoiar Nessa jornada As dores Que estavam identificadas Sejam de um lado Ou de outro Você seccionou Você cortou E aí é que começa A nova caminhada Né Antônia? Começa a jornada O que mais vem Depois da dor O que mais vem Depois da doença Gente, isso é lindo Isso é lindo de ouvir Sim E aí é impressionante Né? Não é que é milagre As pessoas falam Mas vocês falam Que a constelação É um milagre Não é que é milagre É que você olha E parece que as coisas Começam Sabe? Os novos vão desfazendo Porque você olhou O que você tinha que olhar Incluiu Quem tinha que incluir E isso ajuda muito Ajuda muito Nesse processo De Principalmente De alavancar O processo Para que ele seja Mais rápido Para não demorar muito Para não precisar Ficar tantos anos Naquela situação Olhando Ah, mas não sei Não vai Não sei Não vai E a coisa fica ali Né? Todo dia a mesma coisa A mesma história Quando você pensa E também tem as crenças limitantes Eu também preciso olhar Para as crenças Né? É um balaio Um balaio São as crenças Que me limitam Né? Então olhar Para a minha criança Olhar Para as minhas crenças Olhar Para o meu sistema Quando eu olho Para tudo isso Faço um processo Tudo isso A vida normalmente É Não é que ele vai ficar Tudo lindo E maravilhoso Não vai ter mais problema Mas com certeza Você vai parar De apanhar Tanto da vida Uau E é o que eu falo Né Antônio Se você não se conhece E se você não mapeia Seus comportamentos Suas habilidades Você tem que se mapear Porque se você não se mapeia Você não está entendendo Se é um padrão seu Se é coisas que você gosta ou não Porque às vezes você repete Repete Mas você não gosta E aí você aceita Ou você se esconde Olha aqui Eu vou complementar Com um comentário maravilhoso A Conagorose Está aqui Ela colocou aqui A gente tem mania De querer esconder a dor Para se mostrar forte Por quê? A dor Para muitos Pode significar fraqueza Olha É disso que a gente está falando Por quê? As pessoas acham que Homem chorar não é legal Acham que se você estende a mão Para procurar ajuda Você não é forte Pelo contrário Pelo contrário Talvez você É o mais forte do seu sistema Que teve a coragem De olhar para isso E falar Tudo bem que A minha família era assim Tudo bem que os meus resultados Não mentem Mas Talvez eu E agora a metáfora é Sou a ovelha negra Que veio para resolver tudo isso Porque pessoal Muitas das vezes Vou voltar nesse exemplo Que a gente deu Muitas vezes o drogado da família É o que está levando Toda a porrada De um sistema inteiro Para resolver uma bronca Que está todo mundo Sofrendo com isso Mas ele está sofrendo Dez vezes mais E quando as pessoas Param de apontar o dedo Para ele E estende a mão Com compaixão É onde a gente fala Que a mágica acontece Porque galera Sem religião agora Mas quantos avatares Quantos mestres Já não falaram Já não falaram há muito tempo Que o amor é que cura Que a alegria É que traz A renovação Que a felicidade Que te expande Então quando a gente olha E fala para você Olha para o teu sistema E não importa se é um sistema familiar Não importa se é um sistema Onde você trabalha Porque tudo é um sistema Os planetas estão envolvidos De um sistema Uma cidade tem os seus sistemas De lei Então quando vocês entendem Que tudo é um sistema Começa a mapear os seus sistemas E você vai ver Que os seus resultados Da sua vida Não mentem E quando você olha Para os seus resultados Você traz a balança E sem julgamento De certo ou errado Está positivo Ou está negativo Está como eu esperava Ou não E quando chega nesse ponto Galera Você vai ter a humildade De falar Eu preciso estender a mão Para alguém Para alguém me ajudar Nessa parte sistêmica Eu preciso estender a mão Para alguém Para me mentorar Eu preciso estender a mão Para fazer uma psicoterapia Eu preciso estender a mão Para um consultor financeiro Eu não sei qual sistema Que está bagunçado Mas comece olhando Para os seus resultados Como era a infância Com os primos Como é o seu grupo de amigos Comece um network Então quando você Começa a avaliar os sistemas Vai caindo as fichas Né Antônio A gente fala fichas O pessoal vai rir Mas vai caindo os insights Da pessoa Os downloads Então Aí a gente também Precisa olhar Qual é a área da vida Que eu estou levando Forrada Só em todos É na financeira No relacionamento É na questão emocional Porque às vezes Eu tenho uma tristeza Muito grande Um vazio Não sei de onde vem Falta de exposição É na saúde Aonde que eu estou Sempre tropeçando E que eu preciso Transformar É na vida profissional Nós A gente for conversar Isso aqui A gente vai ficar Três horas E tem quantas coisas Para falar Eu não sei Quanto tempo A gente ainda tem Aqui é o seguinte Antônio Aqui no nosso canal É liberado aqui Uma Aqui não tem trava Não Aqui vai mais de horas Mas assim Eu vou trazer uma questão Da Amanda Que ela falou uma coisa Fantástica O mesmo amor Que adoece É o amor que cura E é o que eu conecto Com uma coisa galera Que o carcereiro E o encarcerado Sente a mesma coisa Guardem essas chaves galera Guardem essas chaves Então Antônio Eu acho que a gente aqui Conseguiu trazer uma clareza Para as pessoas Que estão em casa A gente trouxe um exemplo Fantástico seu Nós temos vários exemplos Das pessoas que passam Por nossa vida Então agora Antônio Acho que a gente pode Começar a abrir para o pessoal Se tiver perguntas Se tiver algumas dúvidas Para começar a jogar Para a gente aqui O que você acha? Sim, legal Vamos ver Se tiver pergunta Vamos responder É isso aí Então galera O que a gente quer Que vocês tenham aqui agora Isso aqui é um ambiente seguro É um ambiente que aqui Ninguém julga ninguém É um ambiente que Poxa Tanto a minha audiência Quanto a audiência Da Antônia São uma audiência Sabe Do amor e da paz Então Se tiver alguma dúvida Que a gente trouxe Se tiver algum insight A gente agora está aberto Porque nós estamos aqui Para servir vocês Então Sintam-se à vontade Eu vou tomar uma aguinha Enquanto isso Antônia Toma uma água também Enquanto a galera Vai se programando Para perguntar alguma coisa Vamos aguardar aqui As perguntas E se não tiver pergunta Também pode colocar Se fez sentido para você Como é que foi Se caiu algum download Se baixou alguma coisa No sentido de Eu captei isso Veio o insight A Edenisa Grande noite Muito aprendizado A Edenisa Gratidão A gente está aqui Para realmente Tentar fazer clareza E esse é só O primeiro encontro Nosso A gente está com Um projeto maravilhoso Que logo vocês Vão ficar sabendo Não é Antônia Temos um projeto Fantástico Nós vamos fazer Uma maratona Com vocês Que vocês vão adorar Então A gente está aqui Aberto para isso Enquanto mais vocês Trusserem insights E mais vocês Trusserem dúvidas Ou questões O que vocês Trusserem De repente Pode ser tema Para uma próxima live Pode ser tema Para um próximo encontro Porque galera Não tem fim Igual a Antônia falou Se a gente começasse A trabalhar Insights aqui A gente ia ficar aqui Até amanhã Para o Zé Né Antônia Tem muita história Né Tem muita história Muita coisa Muita coisa A Fátima Paulino Diz que para ela Fez todo sentido Olha que legal A Thaí Olha só Sem perguntas Somente muito agradecimento Pelos maravilhosos ensinamentos Dessa noite Que foi maravilhosa E com certeza Quero outra live com vocês Gratidão por tudo Pode ter certeza Que a gente está aqui Galera Para servir vocês A Carla Gente Fez muito sentido Como descobrir O que devemos procurar E curar primeiro Olha que legal Como descobrir O que devemos Procurar E curar primeiro Você quer responder Ela aí Eu cumprimento aqui Tá Então Como descobrir E procurar primeiro Primeiramente Você precisa verificar Até procura saber Um pouco Na sua história Da sua família Se o que está acontecendo Se o que está acontecendo Com você Já aconteceu Com mais pessoas Se já aconteceu Com mais pessoas E às vezes Você nem sabe Se aconteceu Às vezes Aconteceu com a sua visa E você não tem conhecimento Porque às vezes Você nem conheceu Essa pessoa Da sua família Mas às vezes As famílias Contam as histórias E muitas vezes Eu estou identificada Com algum membro Da minha família Que eu preciso Olhar para isso E me liberar Dessa desconexão Para ficar somente Com o que é meu Então normalmente A constelação É uma das terapias Que deveria ser a base E aí você pode Lógico Dependendo do que vem Do que acontece Se você precisa De uma terapia Mais frequente Se é uma mentoria Se você vai Para um culto sistêmico Ou se você precisa De uma hipnose Quando é um trauma Então assim Eu indicaria Que primeiramente A pessoa fizesse Uma constelação Ou um tetahili Para superar as crenças Então o que é Que está me impedindo São crenças A minha criança Está ferida Eu vivenciei Alguma situação Na minha infância De rejeição De abandono De traição De injustiça De humilhação Ou no meu sistema Repete história Parecida com a minha Então eu preciso Olhar para isso Ou seja Conhecer Eu preciso conhecer Minha origem Conhecer minha história Saber Procurar saber Quanto mais eu sei Mais eu vou Identificando Aonde que eu estou Conectado Acho que essa é a melhor forma Melhor forma Carla É bem isso E nas perguntas Estão as respostas Sente no teu coração Depois que acabar essa live Sente o momento Para você E se pergunta Qual é a maior dor Talvez O teu eu Já vai dar essa primeira pista De para onde você começar E aí as possibilidades São infinitas Os tratamentos As terapias São infinitas Mas se permita Quando tu sair dessa live Talvez amanhã Ou durante essa semana Quando você pergunta Qual o primeiro Que eu devo curar O teu eu Já vai te responder Qual é a dor Que está mais latente E parabéns Por você já estar disposta A querer mudar Christian Faustini Cansado do povo Narcisista Querem tudo Para a última hora Olha isso Antônia É Realmente tem muita gente Que quer tudo Tudo para ontem E para ontem Não tem mais jeito Não tem mais jeito Mas enfim Eu preciso Se eu também estou Me relacionando Muito com o narcisista Eu preciso olhar também O que é que eu estou Me relacionando Com esse tipo de pessoas O que é que eu estou Atraindo essas pessoas Narcisistas O que é que eu preciso Olhar em mim Que eu estou muito Conectada com eles Porque quando a gente Não está muito conectado Até o que o outro Lá de repente Eu não gosto Eu não fico muito Me incomodado Eu simplesmente Não acompanho É igual por exemplo Vamos falar assim Vamos pegar até as redes sociais Quando a gente Não está afim De ficar Caçando encrenca A criança não está agindo É o adulto Se eu vejo um post Que eu não concordo Eu não comento Não curto nada Não vou ficar brigando Não é? Porque às vezes É a criança que está brigando Às vezes é a criança também Que está buscando essas pessoas Então eu preciso olhar É por quê, né? Show Show Eu acho que é isso E Cris É o seguinte Complementando Só complementando O que a Antônia trouxe Nesse momento Que vem essa fala É a fala Do Cristian adulto Ou da criança do Cristian Essa Essa é pra você processar E vai vir uma resposta Tá? E gratidão Por estar aqui Compartilhando com a gente A fala o Paulino Vontade de guardar Vocês dois no bolso E carregar pra mim Gratidão demais Ó o Cristian Cristian trouxe mais um Ó Atender essa gente Dá muita canseira Isso tá mesmo Viu Cristian Tá mesmo É impressionante É um desafio Essas pessoas Que às vezes Têm o ego inflado demais É um grande desafio A gente atender Né? Mas às vezes Tem que pensar eles Com o ego deles E Sabe aquela hora Que às vezes A gente se faz Meio de De inocente Como a gente Não tá percebendo nada Liga aquela tecla F Né Antônia Aperta a tecla F Deixa os minutinhos Sai de cena Deixa eles Normalmente eles querem Estar por cima Né? Eu sou O bom 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 E E realmente É um desafio Eu entendo Eu entendo Mas Quem sabe Você também pode mudar um pouco Essa história E não precisar ficar tão preso nelas Olha que show É isso É decisão Trabalhar Cristian Com quem você realmente Gostaria de trabalhar E poder escolher os clientes Que você quer Perfeito Perfeito Olha lá Celso Boscato O conteúdo hoje Foi muito importante Pra mim Acabou esclarecendo Uma situação Na minha vida Celso Gratidão Por compartilhar E a gente espera Que você esteja conectado Com isso E se precisar Estamos aqui Mesmo depois da live A gente A gente tá aqui Realmente pra servir E entregar o melhor E Denise Araújo Conheço a Antônia Desde 95 Olha que legal Tenho uma admiração por ela Mulher guerreira Gratidão Eu também Admiro muito Essa mulher aqui Ela tá demais Meiroca 4x4 Eu vejo alguns padrões Sendo repetidos Em minha vida Parece que vivo Num ciclo de looping Olha isso Antônia Então É um loop hipnótico Exatamente isso A gente fica Ela definiu certinho Quando eu fico Naquela repetição de padrão Eu vivo um loop hipnótico E aí Precisa olhar pra isso É Meire Isso é Meire Eu não sei onde a Meire Não sei onde a Meire mora Mas a constelação também Não precisa ser feita Só presencial Ela pode ser feita Online E funciona muito bem A constelação online Tanto quanto a presencial Mas ela buscar Essa ajuda Acredito que seria importante E aí depois Ver se precisa De mais alguns Tipos de atendimentos Show E Meiroca É isso Se esse loop Tá hipnótico Aproveita que ele Tá hipnótico Quando ele tá hipnótico Você vai conseguir Olhar com profundidade Pra isso Que bom que você Trouxe esse insight Que agora você Já conseguiu Pegar nele Agora é trabalhar isso Trabalhar com muito amor E vamos pra cima Olha lá A call Mais uma aqui Quero encontrar Minha criança Temos muito Que conversar E começar A encher-nos De amor É disso Que a gente Tá falando E quer galera É disso Porque esse é o ponto Esse é o ponto Bate um papo Com ela Leva ela pra passear Que com certeza Ela vai te dizer Muitas coisas Galera E quando a gente Traz isso Pro pessoal Achar assim Nossa Mas que papo De doido De levar a criança Galera Quando terminar a live Quando a gente Encerrar aqui Toma um copo D'água Respira Olha no seu espelho Se você tiver Uma foto de você Quando era criança Tenta buscar isso aí E olha com amor Pra ela Você vai sentir Alguma coisa ali Reflita um pouco Sobre tudo Que a gente falou Olha pros teus filhos Se você tem filhos Olha pro teu marido Mas tira um momentinho Só pra você respirar E lembrar Daquela Meire menininha Daquela Carla menininha Daquela Fátima Daquele Celsinho Daquela Antoniazinha Brás Daquele William Lopes Que galera Vocês vão pasmar Quantas respostas Vão vir Porque a gente Já viu muitos filtros Aqui Quando a gente Tá nessa egrégora De conhecimento Quando a gente Tá nesse flow De fluxo De energia E nessa corrente Aqui de trazer o melhor Galera Vocês vão ver Que vão vir Muitas coisas E acolhe Não fica com Acolhe E na hora que vocês Acolherem Antônia Quando acolhe Traz pro coração Fala pra galera O que que acontece Aí acontece Realmente Um acolhimento É como se você Internalizasse Realmente Agora eu e você Vamos caminhar Junto Eu não vou deixar Mais ninguém te maltratar Porque agora eu sou adulto E agora eu vou cuidar Muito bem de você E aí vira uma parceria Muito grande Da nossa criança E é isso que a gente Busca pessoal A gente busca isso Tanto eu Quanto Antônia A gente busca Que vocês Entenda quem você é Mapeie a sua vida E principalmente Faça as pazes Com o ser humano Mais importante Que existe nesse planeta É claro que você É uma sua família De origem É claro que você É uma sua família atual Mas quando houver Essa unicidade Você com a tua criança Você acolhendo com amor E você com o criador Com a luz Com o que você acredita É impossível Tua vida não transbordar De amor E que fique isso galera Amor, alegria e felicidade Porque quando você Olha pra tudo isso Com amor, alegria e felicidade Vai ficar mais fácil De entender as histórias De entender os padrões E aí Antônia O mundo abre os braços E fala Vem né Vem que nós estamos aqui Vem que a vida te espera E aí vai aproveitar Tudo que a vida tem de bom Pra te oferecer ainda Com mais leveza Sem precisar carregar Os pés dos outros E muitas vezes Nós estamos carregando Os pés dos outros A nossa criança ferida Machucada E tem muita gente assim Eu lembro de um atendimento Meu de uma pessoa Que não dava certo No relacionamento E aí depois Eu falei Espera um pouquinho Já é a segunda vez Que ela vem aqui Eu preciso dar uma olhada Pra criança dela Eu falei pra ela Fecha os olhos Em que momento A sua criança foi abandonada Porque todos Abandonavam ela Mas na hora veio Quando minha mãe Me botou pra fora Que minha mãe sempre falava Que não era pra eu ter nascido Mas aquele dia Foi triste Ela me botou pra fora E me fez passar Uma noite Pro lado de fora E eu cumpriu Fiquei ali chorando Morrendo de medo Ela não abriu a porta E meu pai também Não fez nada E eu passei Eu era uma criança De seis anos de idade Que tinha que dormir Pra fora Por causa de uma bobagia Que eu fiz dentro de casa Ela me botou pra fora E eu fui dormir no final Morrendo de medo São muitas questões São muitas coisas Então preparem-se Aqui eu e a Antônia Nós estamos com um projeto Muito lindo Muito legal E logo a gente vai estar Trazendo pra vocês aí Essa Antônia Eu quero já Antônia Do fundo do meu coração Agradecer A tua presença aqui Agradecer essa parceria Fantástica Que a gente vem desenvolvendo Sabe A gente Um dando a mão pro outro Um trabalhando junto com o outro E vem coisas grandes Por aí tá galera Porque é isso que vocês vão entender Todos nós Jogamos no mesmo time Nesse nosso trabalho Nessa nossa área de atuação Não é igual Algumas áreas que existem Concorrência Um melhor que o outro Não Aqui é um dando a mão pro outro Fala Antônia Preciso fazer alguma coisa O William precisa E aqui galera É curadores que se curam É terapeutas que se tratam São mentores que se ajudam E a que a gente quer É que vocês levem essa palavra Vai ficar salva a live Chama as pessoas pros próximos Por quê? Quanto mais sementinhas A gente conseguir propagar no mundo Mais a gente vai fazer Com que as vidas Fiquem felizes Com que as feridas Sejam curadas Então Antônia Eu quero agradecer demais A tua presença aqui com a gente E assim Pode fazer Essas considerações finais E agora O final é todo seu Eu que agradeço Muito essa oportunidade Agradeço a todos Que participaram aqui Se quiser saber mais Sobre isso Também tem lá O meu canal no Youtube Que você pode se inscrever Ou seguir aqui De vez em quando Estou produzindo alguma coisa E também tem meu contato No Instagram Pode fazer contato Mandar mensagem Estou disponível Para esclarecer Alguma dúvida Que tenha ficado Ou mais alguma informação Para você Que de repente Não quis se colocar aqui Mas gostaria de saber Alguma coisa Mas não teve coragem Porque as vezes As pessoas não se colocam E querem enviar Uma mensagem No particular Aí no Instagram Tem o meu WhatsApp É isso aí pessoal E aqui Da mesma maneira Porque a gente sempre fala Estamos aí A live não acaba aqui Aqui a gente apenas Acende a centelha E a gente sai de cena Mas eu e a Antônia Estamos aqui Para o que vocês precisarem E gratidão Por todos aqui Que estão presentes Da minha audiência Da audiência da Meire Da audiência da Antônia Gratidão Meire Fátima Sabe Carla Celso Todos vocês que participaram Gratidão por vocês interagirem E a vida de vocês Para nós é muito importante Porque esse 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 campo que vocês fazem De positividade Para nos aguentar aqui E nos ouvir É o que faz Com que Sabe A nossa missão Faça sentido Então pessoal Que Deus abençoe Que vocês tenham Uma semana maravilhosa Tá Antônia Mais uma vez Beijo no teu coração Tá Que Deus te abençoe Também Eu sou muito grato Por ser seu amigo Ser seu parceiro E galera Qualquer dúvida Estamos aí Eu Antônia Prepare-se Que vem coisa nova Vão ter mais maratonas Isso aqui foi só A pontinha do iceberg Né Antônia Verdade Com certeza Vão ter muitas novidades Né É isso aí Então gente Gratidão Gratidão Que Deus abençoe Que a semana seja abençoada E logo estaremos de volta Então Vai estar salvo aqui WilliamLopes.oficial Todo mundo pode vir aqui depois E depois vai lá galera Comenta o que vocês acharam Por que valeu a pena Quais insights Sigam a Antônia Brás E vamos juntos Que o melhor Ainda está por vir Beijo pessoal Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau